E aí pessoas, tudo bom com vocês? Aqui é a Flecha e hoje eu vou mostrar pra vocês a localização de onde vocês podem encontrar bastante flor rara E você não precisa de Dino pra pegar essas flores raras não, tá? É só você ir lá com as suas próprias mãozitas e pegar essas flores raras, né? Eu tô aqui no mapa Lost Island, que é aqui onde eu vou mostrar a localização de como você pegar flor rara aqui no Lost Island, beleza? Dentro do Ark Survival Revolved, lembrando que eu jogo por servidor oficial, ou seja, o nosso canal é focado 100% em servidores oficiais pra vocês, beleza? Então vamos lá que eu vou mostrar essa localização de onde ficam essas flores raras que vocês podem coletar com as mãos Estamos chegando aqui no local onde elas são encontradas com mais facilidade Eu já fiz um vídeo mostrando uma outra localização de onde pegar flor rara, tá? Inclusive não só flor rara, como seda, cogumelo raro, enfim Mas eu tô aqui, ó, e tá vendo essas plantinhas azuisinhas lindérrimas aqui, ó? Olha aqui, ó, esse local aqui é uma ilhazinha bem afastada Vou mostrar pra vocês as coordenadas aqui, ó Essas aqui que você consegue coletar, tá? São essas plantazinhas aqui, ó, tá vendo? Tem várias, ó, você consegue pegar com a mão, ó Bastante flor rara, ó, vou pegar mais aqui, ó Só nessa brincadeira aqui peguei, opa Só nessa brincadeira aqui eu peguei 84 flores raras E aqui é a coordenada de onde cada uma delas, onde você pode encontrar a flor rara, beleza? Essas são as coordenadas aí que você pode, ó Consegue pegar bastante flor rara com a mão Então é muito legal porque flor rara é pra um bastante coisa aí, ó Essas florezinhas aí, como por exemplo aí você domar a abelha rainha, né? Colocar dentro da colmeia depois que você doma ela, né? Pra você manter aí, você conseguir fabricar o mel Você precisa também de flor rara, né? É muito importante A flor rara também, se você comer ela, você consegue atrair dinos pra perto de você O que não é muito bom Mas às vezes se você tiver limpado o local e quer atrair um dino que não quer entrar na armadilha de jeito nenhum A flor rara te ajuda também a fazer isso Então é bem importante aí o processo da flor rara, né? A flor rara também pode domar alguns dinos como o marshop O marshop, se vocês não sabem, o marshop ele pede várias comidas diferentes, né? Dependendo do que ele quer Inclusive uma delas é a flor rara Então é muito importante aí, se você achou um marshop bom e ele tá pedindo flor rara, né? Você já sabe aonde encontrar, beleza? Então é isso aí, galera Essa foi a localização aí de como encontrar flor rara no Lost Island O novo mapa do Ragnarok O novo mapa do Ragnarok? Não O novo mapa do Ark Survive Revolt Beleza? Então é isso aí, meus amores Eu sou a Flash e eu vou ficando por aqui Um beijo queijo E eu fui!